Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Metal Slug Tactics e quando você reinicia o jogo você perde toda a sua XP dos personagens eu não sabia disso quando eu fiz isso no episódio passado eu fiz sem saber os personagens eles resetam tudo aí então volta todas as estilos tudo que eu gastei perde todo o dinheiro a volta tudo bom e aí não fica aparecendo muito um roguelike né fica meio estranho que aparecendo mais um jogo de aventura então tudo bem as telas já estão disponíveis já mas se eu tentar voltar e entrar de novo já quer ver vamos ver voltar para o menu principal ó vamos pegar um novo jogo que eu já perdi tudo mesmo né e eu vou pegar o Tarma a Phil e a Eri vamos confirmar sair tá vendo e aí você pode ir direto para uma das três então você pode iniciar de novo do zero né então se eu liberar aqui provavelmente eu libero o último aqui que é o a última tela né mas ainda tá faltando muita coisa para liberar aqui no jogo aqui ó e aí acho que muda também o lugar aqui onde você inicia não é o mesmo lugar tá então é mas mudou as recompensas ó e essa daqui tava aqui ó na outra então muda de lugar sim as recompensas tá vamos em direção a XP depois a gente pega aqui depois pega a medalha né se der para fazer né não sei se vai dar para fazer agora sem os upgrades né é três pegs com o tarma e perco tarma e ataque a é perto né eu não sei vamos ver como é que é o tarma vai precisa ver você vai botar para funcionar o menino aqui vamos lá abata todos inimigos e destrua os que estão fraqueado suas unidades podem interagir e capturar para se mover com a casa escolha dentro do alcance e esse movimento pode ser cancelado os inimigos não podem usar catapultas clique com o botão para fechar tá gente é um local para eu me movimentar mais rapidamente né vamos colocar a galera aqui eu vou colocar o tarma aqui logo aqui ela fica longe de todo mundo aqui mas ela consegue acertar aquele cara lá em cima acertando aquele cara lá em cima não adianta ele ataca a distância esse ataca a distância a distância a distância esse aqui pega toda essa área mas ele não se movimenta e esse aqui é o sniper tá vamos começar vai enrolação fazer pelo menos duas missão por por episódio então o tarma se nós viermos para cá e pra cá ele tem essa skill e tira quantos de dano tira 5 de dano já mata esse cara cabra aqui de uma vez só que esse cara aqui não tá um alvo né a missão secundária é matar três desses malucos aqui ó ele consegue andar até aqui a 12 dele pega em cima a 12 dele pega ali em cima então ele já consegue mandar esse cabra aqui para o espaço e esse aqui infelizmente ele não acessa esse cara tivesse um bloquinho para trás e daria bom é os cara consegue me pegar aqui tá e esse cara tem quanto de vida tem sim ele consegue matar esses dois aqui só mas esse não tem alvo não tem alvo né os três alvo cara do alvo estão para cá eu acho melhor deixar esses cara vir para cima tá acho que não é uma boa ideia fazer isso não eu vou trazer ele para cá e esse cara tem quanto de vida 5 também ela só consegue tirar dois aqui ela nem se movimentou ainda se eu movimentar ela para cá ela ganha ela ganha a xp e se eu movimentar ela para cá ela ganha toda xp necessária vou ganhar ponto de vida que vai ser deduzido ali do negócio então ele já finaliza aqui e se pimba acho que ela vai tacar a granada e vai acertar os dois é isso mesmo é ok rebote e aí ela consegue atacar aqui e aí ela mata na sincronia ela não vai perder nada de vida tá a gente já libera aqui essa área o tarma fica protegido perfeito livrar uma área de baixo todo mundo atacou todo mundo atacou não ela não atacou né mas vai lá em cima lá onde ela vai acertar a arma normal também acerta não é tirar quatro de dano desse cara eu não sei se é uma boa ideia ele não consegue me acertar lá embaixo tá ele tem que andar para para me acertar como a arma dele é tiro direto não pega com diferença opa suficiente para todos causa e dano cinco inimigos diferentes em um único turno com ele é que eu fiz uma conquista sem querer encerrar o turno e eu tô gostando muito desse jogo eu gente não é pouco não tô gostando muito eu sou um apaixonado por jogo de tática tá meu jogo preferido com certeza tá no topo da lista é o final fantasy esse aí ninguém ninguém derruba tá ninguém derruba e eu tô aguardando para que seja feito um remake dele e seja um puta remake tá então eu espero que realmente demore para que seja bem feito então agora vamos lá se eu ficar aqui eu acho que eu consigo fraguear esse maluco aqui ó e como ela é mais forte se ela vier para cá ela consegue adrenalina máxima talvez eu consiga acertar este maluco aqui e não é que a partir dele eu tenho que acertar outro né é que assim as que o dela funciona assim ó é com um dois três de distância quatro né três a quatro distância eu consigo marcar um ponto e a partir desse ponto eu tenho o mesmo range de novo a um dois três aí três a quatro distância para todos os lados ó então talvez eu consiga fazer isso de uma forma mais inteligente vindo para cá eu ganharia dois mas aí eu consigo pegar aqui droga não consigo porque tinha que quebrar essa caixa e também não acerto lá em cima a minha intenção é acertar aquele cara lá em cima eu posso também acertar no lugar onde não tem nada tá eu posso clicar aqui ó e acertar um cara lá em cima tá vendo também é possível então esse que o dela aqui também é bem fortinha viu tá eu vim para cá que eu ganho três de adrenalina E aí aqui e eu acho que ela e o Tarma consegue finalizar ele tem essa skill aqui ó Wild Ride que pega acredito eu que em linha reta é pega tudo que tiver no caminho sai atravessando mas vamos de calibre 12 e sincronizado não vai matar e eu queria matar aquele maluco ali ó tá vamos voltar ela para cá talvez ela mate junto com ele ó e aí ela tem um ataque um pouco mais forte né vamos ver o ataque único não ainda vai ficar com um pouco de vida se eu usar a minha eu vou tirar 6 tá depois ele finaliza 9 né vai sobrar 3 de dano ele finaliza e dá o frag beleza e ele finaliza aqui ó não era intenção mas não tem problema aí ela pode se movimentar e depois atacar né então é melhor que ela venha para cá que aí eu consigo matar esses dois com o Tarma depois dependendo da posição que eles ficarem talvez dá bom eu preciso mover o mais distante possível e aqui para cima é para cá eu consigo ganhar muita adrenalina quanto mais adrenalina melhor vem para cá e aí eu uso minha adrenalina aqui porque gasta 6 aí eu consigo acertar aqui não peraí é mais um ainda né é aqui ó olha como essa skill é forte ó daqui eu acerto aqui e acerto lá ó olha que da hora muito da hora aqui e lá ó certinho mano ela eu fico impressionado como ela é forte e ela ainda consegue se movimentar mais um pouco ainda vem para cá pronto todo mundo atacou desceu ele vai conseguir me acertar é claro tem problema vem 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 ah ele não ficou no lugar onde eu acerto os dois ou peraí vamos ver se essa skill atravessa até lá na tua ponta não atravessa ele para um antes do ele tem que ter um lugar para peraí então se eu colar nesse cara aqui será que atravessa também não atravessa se tiver obstáculo indestrutível a skill não funciona olha lá tá vendo ó se tiver o caminho livre assim é beleza tá então vamos fraguiar esse maluco aqui deixa eu pensar deixa eu pensar é ela consegue meter um balaço lá ó nessa posição aqui eu pego os dois ó deixa eu pensar numa posição para pegar os dois de maneira diferente ela não consegue subir aqui ó ela não consegue subir aqui ó se eu vier para cá eu consigo combar com ela aqui ó só que eu tenho que vir um para trás né tem que vir aqui ó aí ela comba junto com o tarma aqui e aí ela pode vir para cá é que eu queria pegar é que eu não quero matar esse aqui eu quero matar esse aqui ó e aí provavelmente eu mato ele ficando aqui é esse cara aqui acerta até onde tá aqui ele não me acerta em lugar nenhum é isso acho que é isso acho que é isso ela faz isso aqui hum putz eu achei que os dois estavam em linha reta ah é aqui ó que eu tenho que acertar tá para acertar aqui eu tenho que voltar ela tá errado posição que ela ficou aqui tá errado ela tem que ficar aqui ó ou aqui aqui ó não é um para trás mesmo mas ela também acerta é isso quatro vai faltar um de dano tá mas ela vai sincronizar depois ela mata e aquele ali vai ficar disponível é isso ataca aqui assim beleza sincronizou perfeito três de dano depois ela consegue finalizar o cara aí o tarma dá uma bazucada dá uma bazucada aqui já mata e ela vai acertar o tarma mas ele tá com esquiva né e não tem problema com a faquinha é que eu não preciso gastar né é que eu não preciso gastar né minha munição eu consigo tirar isso aqui do caminho ó mas não preciso gastar munição à toa só vai na faca não devia ter movimentado ele né tá bom frag beleza beleza tem falta falta ela bom aqui é tiro normal né ela já movimentou no máximo aqui se ela ganhar mais um de movimentação eu consigo pegar a cobertura né não não ganhou não ganhou beleza encerrar tudo movimentou pisou beleza veio para o lugar perfeito 4 de dano machucou tá aí ele consegue agora fazer esse movimento para trás aqui assim dá uma bazucada para cá assim acho que ela acerta lá em cima em ele terminou acho que daqui ela pega lá olha por que que ela é muito forte caso disso ó olha que roubada deixa eu só ver até onde que a a Phil vai a Phil vai pra cá e finaliza olha lá ó subiu nem precisa ir pra cá né Marcelo vem pra cá porque aí você não toma o dano estrategia aqui aqui ela vai tomar o dano mesmo assim se eu usar minha granada eu tenho que dar um ah mata logo acabou enrolando faz a missão foco na missão até mesmo que eu quero ver os outros personagens o Tarma não é tão ruim mas o Marco tem mais possibilidades né não sei se depois ele vai ter skills melhores provavelmente mas a princípio ele precisa de estar muito perto XP ganhou um nível ok vamos ver o que a gente tem aqui já de bom ó aí já tem uma outra aqui ó causa 5 de dano é anti cobertura gasta 3 de adrenalina Tarma recebe escapar no início do próximo turno a esquiva da unidade não é reiniciada move Tarma para casa alvo causa 3 de dano com provocação então todo mundo mira nele gasta 6 com alcance de 2 a 4 ele pula para um determinado local ó é em área né isso aqui significa que é em área isso aqui significa que vai fazer uma movimentação ó isso aqui é 1 para 1 3 de adrenalina e esse aqui cada vez que a unidade usa sua arma de ação especial ela é curada pela metade do custo da ação é o Tarma ele me parece que ele é meio que um tanque provocador né ele puxa o dano para ele e recupera a vida slug kick eu vou pegar essa aqui ó regeneração ver como é que ele fica como tanque é flashback cada vez que a unidade usa ação especial um aliado esse aliado recebe movimento bônus tá esse aqui é o combo com a minha com essa aqui né e aere corte rápido carrega uma casa dentro do alcance 5 de pv cada vez que a unidade recebeu um movimento bônus causa mais um no final de cada turno a unidade aplica fraqueza as unidades adjacentes reduz em 2 o dano é não adianta muito se ela não estiver perto não veio nada de bom para ela hein vou pegar essa aqui que é de ativação corte rápido agora vamos para cá recupera a munição e depois vamos para cá pegar a medalha eu quero pegar a medalha vença quatro turnos abata todos os alvos designados vença em quatro turnos não é vença quatro turnos vamos lá por enquanto eu consegui fazer todas as missões olha o canhãozinho ali ó fazia tempo que eu não via ele descrição o metal slug é lento é para quem não sabe o metal slug é esse é esse canhãozinho aí né mas um veículo poderoso ele pode enfrentar a maioria dos inimigos mas não pode subir ou descer em diferenças de elevações interaja com o personagem adjacente para entrar atenção entrar requer uma ação então perco a ação depois que entra ele tem 25 pontos de vida só pode ser para usar dá para começar aqui com alguém não não dá tem que chegar até o tanque único lugar onde eu posso pôr de caramba tem que destruir tudo isso em quatro turnos ah dá para começar aqui também no meio do furduns cobertura tem duas cobertura ali então se eu botar um aqui um aqui e um aqui eu consigo pegar a cobertura com todo mundo começar bota o tarma para dentro do tanque e pega cobertura com as duas né vamos ver tem cobertura aqui e tem cobertura aqui para ela se eu pegar essa cobertura aqui eu consigo acertar os dois com a arma dela especial e ela se eu colocar ela nessa cobertura aqui e atacar depois eu consigo matar aquele cara lá atrás provavelmente com a arma dela e eu tenho que abater esses e cadê o outro aqui ó um dois três quatro são nossos quatro alvos então os outros não importam esse aqui tem que entrar na bagunça então o certo é ela ficar aqui ó e ela tem que pegar a cobertura mas não tem jeito para eu matar o cara de uma vez eu teria que colocar ela aqui ó e também não dá para ficar fazendo tudo o tempo todo Marcelo vem para cá logo certo o tarma entra aqui vamos ver como é que ele funciona combustível possui medidores de combustível armadura armadura é a vida do veículo se o veículo ficar sem armadura ele será destruído o personagem dentro dela será nocauteado cada movimento e ação consome combustível os veículos pode usar todas as suas armas uma vez por turno mas desativam as passivas do usuário ok confirmar vamos lá olha tem sincronização vamos ver quais são as essa pega em área essa é alvo único e essa é alvo único também linha reta linha reta também porém em área 12 de dano 4 de dano com 2 acertos dá 8 de dano é os dois são canhão vulcânico eu posso dar dois tiros eu posso usar os três tiros de uma vez se eu me colocar numa posição interessante aqui eu consigo acertar vários alvos de uma vez deixa eu ver a movimentação do canhão eu consigo ir até aqui e se eu for para cá deixa eu ver se é possível isso aqui se eu consigo matar esse depois eu mato não dá não dá tá bloqueado aqui ó mas eu consigo acertar esses dois e já dá sincronia lá no fundo porque ela vai tentar acertar nesse cara e ele vai tá morto já tá muito bom então manda esse aqui para o espaço perfeito sincronizou lá no fundo certinho então dá para usar a sincronia desse jeito também é agora mata esse aqui perfeito é forte o canhão hein dá para movimentar ele de novo não dá é bom eu não tenho mais o que fazer com ele só o próximo movimento e aí a ideia aqui era a seguinte né era matar aquele cara lá do fundo era não é matar aquele cara lá do fundo com ela mas ela não consegue mais se movimentar mas talvez se eu fizer essa skill aqui ó esse cara já tá morto de qualquer jeito hum vamos puxar esse aqui para cá então droga eu queria eu queria levar ele para cá ó ai mano era perfeito se eu conseguisse colocar ele aqui eu matava ele com o canhão e ela matava o cara lá no fim ó e aí só ficava faltando aquele maluco lá em cima porque esses dois aqui eu vou ignorar tá vou fingir que esses dois não existe hum ela tá coberta aqui ó porque aí eu posso usar melhor a habilidade dela ó então vou jogar ele aqui jogar ele para cá na mira do canhão entusiasmo aí ela ganha mais movimentação mas eu não quero movimentar ela quero movimentar ela eu fico aqui peraí antes disso eu quero acertar aquele maluco lá em cima ela já atirou né hum eu tenho que matar aquele cara ali ó tá beleza ela vai ganhar ela de qualquer maneira movimentar ela é uma ótima ideia mete a bazuca nesse cara aqui e traz ela para frente e reza para ela não morrer se eu colocar ela aqui ó eu consigo acertar o cara lá em cima e já vou mitigando dano né e aí fica protegida é melhor e aí eu jogo lá para cima ó o ataque vai ficar com um de vida esse mardito tá tá vai lá bom eu tenho quatro turnos para matar os caras eu vou finalizar em dois ok e serra turno todo mundo protegido de boa pode atirar filho pode ir mete bala aí mostra aí o que você sabe fazer easy e você pois vai entrar na linha do canhão mano aí é brabo mesmo aí será que tem contra-ataque no jogo acho que tem contra-ataque viu deve ter skill de contra-ataque tenho quase certeza porque eu sei que inimigo tem contra-ataque então a gente também deve ter aí zero de dano zero de dano tá agora eu quero ver uma coisa aqui ó se eu me movimentar para cá e usar o canhão principal aqui ah não pega lá em cima tá bom se eu voltar na verdade é aqui ó aqui aí eu vou usar o meu canhão principal aqui calma que ainda não acabou tá depois eu vou usar o outro canhão aqui certo e depois eu vou usar é que assim eu queria matar os dois lá do fundo mas eu acho que não vai rolar e vai pegar nela no caminho mas a gente só precisa matar o cara lá de cima então acabou acabou perfeito foi bem fácil esse canhão é muito papelão acho que era mais para apresentar ele no jogo né vencei quatro turnos beleza moedinhas recuperei minha munição toda confirma confirma é recarregou tudo vamos lá ele subiu de nível eu posso pegar agora algumas skills aqui ó move tarma para o alcance colisão final é eu vou pegar essa aqui que é uma de movimentação né eu preciso de mobilidade é importante ter skills de mobilidade hum eu vou pegar essa aqui que é o boost de acupuntura que eu que é para dar um escudo né vai que precisa quando a unidade usa a sincronização causa um mais um de dano durante o ataque causa mais um de dano ao alvo em uma elevação diferente é muito bom para ela Raptor porque ela ela atira em elevação diferente bastante cada vez que a unidade participa de sua organização ela recebe dois de adrenalina não vou pegar o Raptor certo e concluímos duas missões no próximo episódio uma missão e boss a gente se vê lá valeu falou tchau tchau